Música Estão juntos há quanto tempo? 8 anos juntos, 7 anos casado E filha 5 anos 5 anos A vida do casal depois dos filhos Muda Muda Um olha pro outro, você vai falar sim, você vai falar não Muda Mas eu acho que assim, muda Eu acho que a parada Não piora As pessoas botam um terror nessa parada Já era, vocês não vão mais se encontrar Vai ser muito ruim Não fica mais maravilhoso Essa parte amorosa Mas fica realmente mais Conectado, quando rola É muito bom, mas demora um pouco mais Ele falando de namoro Mesmo Eu sinto isso, acontece menos Vezes, a frequência diminui Mas a qualidade melhorou Porque quando rola aquela chance É a chance Exato Não tem mais todo dia Exatamente Não vai estar fazendo escondido Não É Não me falar disso Já não me falasse É um pouco escondido Parece estar meio escondido A Tassi veio aqui E ela falou isso É amordaçada Parece que fica legal Porque você fica É tipo Os dois amordaçados Ela falou Eu me sinto adolescente Porque tem que ser tudo escondido E aí quando rola a chance É a chance Aproveita A cama não pode ter rangido Tranca a porta Já deixa os pés regolando É Porque com criança maior é isso A gente tranca a porta Tranca a porta Liga a babá eletrônica Fica ouvindo qualquer barulho A gente já Opa Parece filme Põe uma caixa na frente Tranca Põe uma caixa Põe um armário É quase isso Aí você vê só Acordou Acordou Se veste É engraçado Parece filme de ação Fica Mas é Se torna um evento É mais emocionante Se torna um evento Dá uma apimentada Dá Imagina Mas também passa um período Na Mavi Eu senti mais Inclusive do que a Maele Porque na Maele Olha que engraçado A gente tava nos dois primeiros anos De relacionamento A gente tava ainda Na fase da paixão Então eu senti Quando ele foi trabalhar Quando ele voltou Depois dos primeiros Quatro, cinco dias Eu chorei Foi o dia que o Baby Blues Bateu pra mim Eu fiquei assim arrasada Porque eu tava Numa fase de paixão Eu ia esperar ele todo dia Na porta Quando ele chegava do trabalho Era muito paixão Não é nem de lembrar isso É lindo Passou gente Acontece Tudo é um ciclo Tem começo, meio e fim Com petisco Bebidinha Langeia Não vou lembrar de novo Gente, é isso A vida muda Mas hoje temos dois presentes Na nossa vida Eu sou recebido Com brinquedos Jogados na cara Abre a porta Papai Toma Bum Boneca voando E aí da Mavi Eu senti assim Tanto que eu falei Amor, eu preciso de mais tempo Eu precisei de mais tempo Do que a quarentena ali Porque eu falei Eu ainda tô Eu tava muito cansada Eu ficava muito tempo Tirando leite Como a gente falou Eu falei Eu ainda tô tentando Me reencontrar Eu não senti tanto Por pério Mas ao mesmo tempo Eu precisei de um tempo Assim Amor, me acolha Me abrace Mas me espere E ele me deu esse tempo Assim E passa Então é importante o diálogo Porque senão ele não saberia O que estaria acontecendo Acharia que é pessoal com ele Em momento nenhum foi Só que eu falei Eu tô Eu tô me entendendo Eu tô com duas filhas Uma chora Outra precisa mamar Outra Eu não tô conseguindo pensar nisso Eu não tô conseguindo focar E pensar Eu não tô com tesão Eu não tô Então assim Dá um tempinho a mais E fomos encontrando esse tempo E aí tudo aconteceu E aí depois Quando começa a deixar Conseguir deixar a criança Pra sair O casal A gente ainda não teve O nosso jantar Só nós dois Nós vamos chegar lá E vai chegar Deixa com a gente Força e pé Força, foco Vamos lá Três meninas Deixa com ele Três meninas Causando Já pensou Duas lá Uma é boa Como é que é Uma é pouco Duas é bom Três já é demais É Eu acho que três é demais Por enquanto Estagnamos Não coitamos Eu acho que Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma